Salve, salve, meus queridos amigos, estamos começando mais um episódio do Pilhando Geral, o podcast que mais cresce no Brasil. Essa plaquinha aqui, daqui a pouco já vamos estar com a de um milhão, se Deus quiser e Deus quer, somos mais de 150 mil inscritos. Isso mesmo, muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam, que prestigiam o canal, o nosso trabalho com carinho, com comentários fantásticos. Muito obrigado a todos vocês e já vamos começar o episódio. Paulada neles! Já estamos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, há quatro dias sem a energia estar reestabelecida. Isso mesmo, somos quase um milhão de moradores aqui da cidade de São Paulo sem energia. Após, após, claro, não podemos dizer que foi à toa, após um semifuracão, digamos assim. Teve gente que até falou que veio uma beirada aqui do furacão. Milton veio parar aqui na cidade de São Paulo após ventos de 108 quilômetros por hora. Acho que o maior aí na história da cidade de São Paulo, que derrubou a árvore, matou oito pessoas, oito pessoas mortas, né? Por essa ventania aí, sabe? 108 quilômetros por hora, na cidade de São Paulo. Não é brincadeira, gente. Derrubou a árvore, derrubou poste, causou acidente e, principalmente, oito vidas, né? Foram aí ceifadas devido a essa ventania sem limites em São Paulo. E o que a gente veio falar aqui? Sobre o quê? Além dessa ventania aí que arrasou São Paulo e deixam aí quase um milhão de pessoas sem energia, com comida estragando na geladeira, com o filho fora da escola, muita gente sem poder trabalhar como a gente, né? Nós não podemos fazer os nossos vídeos aí no final de semana devido a isso, a falta de energia, somado também a falta de comunicação, porque pelo menos a empresa TIM, a Vivo, a Claro, deixaram de atender aí milhões de clientes na cidade de São Paulo devido a essa ventania. E é muito perigoso, né? As pessoas sem comunicação. Como que pode isso? Acontece um acidente, caiu a árvore, vai ligar, a TIM tá fora do ar. Ah, o carro caiu em cima aqui do meu carro, caiu em cima da minha cunhada, caiu em cima da minha sogra. E aí como que vai ligar? Sem comunicação. A comunicação começou a voltar a ser intermitente hoje, tá aqui na cidade de São Paulo. Caos ainda, ainda na cidade de São Paulo. Minha filha sem aula porque caiu uma árvore lá no colégio dela, né? Então tá ainda, estamos ainda beirando o caos, porque é muito difícil. Você fala, poxa, o que que é? Um milhão de pessoas sem comunicação, sem energia, não é nada. Gente, um milhão de pessoas quase sem energia em São Paulo corresponde a 5% da população da cidade de São Paulo. É muita coisa. Fora isso, né? Os estragos aí estão refletindo até agora, né? Como eu disse pra vocês agora, a intermitência na comunicação, né? As pessoas ainda, muitas pessoas sem energia, lugares sem acesso porque árvores caíram, né? E a Enel, que é responsável por isso, pela responsabilidade por abastecer São Paulo de energia, foi flagrada hoje pela manhã. Eu vou mostrar um pouco das imagens do pátio, foto, vou botar foto da Enel, do pátio da Enel, hoje pela manhã, lotado, lotado, todo mundo lá, os carros todos da Enel, parados na garagem da empresa. Era pra estar todos, todos na rua, desde sempre, 24 horas por dia depois desse furacão. Mas esses vagabundos, milionários, que acabaram, inclusive, faz o quê? Uns 10, 15 dias, aumentaram a conta de luz aqui em São Paulo em quase 8%. Isso mesmo. E é esse o serviço que eles estão dispostos a não oferecer só a São Paulo, né? São 20 contratos da Enel pelo Brasil. 20 contratos em vários estados, dentre eles São Paulo. E essa empresa maldita chamada Enel, mercenária, mentirosa, estelionatária, porque é isso que a Enel é. Ganha muito dinheiro, põe muito dinheiro no bolso, aumenta a conta de luz, e os carros parados na garagem lá, depois de um furacão aqui em São Paulo. Quase um milhão de pessoas, sem nada. E aí, o que que acontece, meu povo? O presidente Lula já tinha falado aí em renovação dos contratos da Enel, que vão se encerrar entre 2025 até 2031. Porque, como disse a vocês agora, são 20 contratos da Enel pelo território brasileiro. Isso mesmo. E já tinham falado. E aí, um dia antes, um dia antes, né, de estar todo esse apagão, de acontecer tudo, né, o ministro aí, o ministro, como que é o nome desse vagabundo safado também? Alexandre Pereira. Silveira. Tudo bem, não tem problema. Minha produção está aqui pra isso. Minha direção, Alexandre Silveira. Não fique bravo comigo, meu amor. Você acha que eu quero saber do nome desses safados? Mas a gente tem que passar pra vocês. Alexandre Silveira, que é o ministro da Enel, que é o ministério responsável aí com Minas e Energia, né, do Brasil. Ministro do nosso excelentíssimo, né, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava falando em junho, mesmo depois, mesmo depois que a Enel já tinha feito aqui em São Paulo de deixar a gente quase uma semana, quase uma semana sem luz, né, depois disso, né, o presidente Lula veio falar em uma possível renovação. E agora não satisfeitos com a nossa cara de idiota, porque olha só, você tem cara de idiota? Eu também acho que eu também não tenho, mas eles acham que a gente tem, né? Mas tudo bem, né? Vem esse excelentíssimo ministro filho, filho de uma boa mãe, certo? Ele aparece falando que a culpa é de quem? Que a culpa disso tudo é de quem? É do Bolsonaro. Tudo a culpa é do ex-presidente Bolsonaro. E depois, após essa declaração, o ministro virou uma piada. Uma piada não só para os internautas, né, porque, né, quem tá alimentando esses vagabundos que podem chegar lá numa parte contratual e falar assim, ó, brother, vocês não estão cumprindo com o que vocês se comprometeram, vocês não estão fazendo nada, vocês não fizeram nada após uma calamidade em São Paulo, ó. Pronto, rescindimos o contrato, vocês não vão mais operar em São Paulo. E ponto final, é simples, porque envolve muito dinheiro, né? Então eles têm que estar ali, né, disponibilizando, gente, pra gente que paga caro a conta de luz, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Uma fortuna de conta de luz, ou de qualquer continha de conta de luz, de qualquer cômodo aí, é cem, cento e vinte reais, no mínimo, no mínimo. Quanto que a gente paga aqui, amor? Às vezes, duzentos e pouco, né? Duzentos, às vezes quase trezentos reais. Isso porque apaga o luz, desliga o luz, apaga o luz o tempo inteiro. É uma safadeza a céu aberto. Aí vem esse excelentíssimo senhor ministro, filho de uma égua, certo? E fala que a culpa é do ex-presidente Bolsonaro. Aí o que que acontece? Ele já é, já todo mundo já na, né, vai na internet e rasga as pregas desse safado. A verdade é, todo mundo falando. Aí o que que acontece também? Vem a parte política. No meio do caos, aparece quem? A bosta do Guilherme Boulos! A bosta do Guilherme Boulos! Porra! O cara vem não porque a culpa é do Nunes. Não, porque a culpa é do Tarcísio. Né? Não é o Tarcísio Meira, não. É o governador Tarcísio de São Paulo. Né? Meu querido! Isso aí não é coisa de governo, não é coisa estadual, não é coisa, não é, não diz respeito ao governador, nem ao prefeito. Isso aí diz respeito ao governo federal. Mas eles acham que eu não sei disso, que você não sabe disso, e que realmente, gente, eu vi muitos comentários em que muitas pessoas não sabem disso. Acham que realmente quem tem que resolver isso é o Tarcísio, quem tem que resolver isso é o Ricardo Nunes. Né? O Boulos sabe que não são eles que resolvem. Mas vem esse infeliz perante o caos, né, falar que eles tinham que ter feito. Feito o quê? A única coisa que pode ser feita é o governador, né, e o prefeito, né, se unirem aí nesse momento pra acabar com esse contrato da Enel em São Paulo. Né? E levar esses caras pra cadeia, pôr os caras na delegacia, multar de forma alta. Né? E agora o ministro, né, como que é o nome dele? Como que é o nome desse Lazarento? O nome do Laz... Alexandre Silveira. Alexandre Silveira, o nome desse ministro Lazarento. Aí agora, no final de semana, depois de falar essa besteira que a culpa da falta de energia em São Paulo é do Bolsonaro, né, que foi rasgado por todos os internautas, possíveis e imagináveis, pelos inteligentes, pelos ignorantes, que não são tão ignorantes assim, né? Falou, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele voltou atrás no discurso dele. Falou que vai rever, né, se vai renovar a concessão da Enel nesses contratos aí que começam a ser renovados ano que vem. O governador Tassi já falou que não vai renovar, que não quer renovar com esse cara, com essa porcaria de empresa chamada Enel. Né? Cadê as outras empresas? A gente tem que ter bastante empresa pra disputar isso aí, né? Mas a gente sabe que é uma máfia desgraçada, né? Que quantos governantes não ganham porcentagens, né? Milionárias atrás desses contratos, né? Esses contratos que só servem pra eles, né? O povo só se dá mal nisso aí. Mas é isso, gente, vamos falando, vamos terminando esse assunto, e aqui fica o meu clamor, o meu clamor, essa merda de Enel, que é uma merda essa empresa, como eu já disse, é uma empresa, né? É um monstro, que é só, vem a nós, vem a nós, vem a nós, nosso reino, nada. O estacionamento, cheio, quase um milhão de habitantes da cidade de São Paulo, não podendo trabalhar, não podendo, tendo que jogar sua comida, que é caro, a gente sabe, eu faço mercado, eu sei quanto que a comida tá cara hoje em dia, estragando na geladeira, né? Fora o caos, causado, né? De rebarba, essas empresas, porcaria de telefonia, TIM, Claro, Vivo, que deixou aqui, ó, a minha região aqui ainda, tá ruim, tá oscilando, né? Com a TIM, né? Com a Vivo, com a Claro, com todas as três, nós ficamos sem comunicação. E vamos terminando aqui a nossa indignação, parem de falar dos outros, que a culpa é de um, que a culpa é do outro, a culpa é da porcaria da Enel, que vocês contrataram, e que vocês estão deixando exercer essa merda de trabalho em várias cidades, em vários estados. A gente não quer mais essa porcaria, governador Tarcísio, toma uma providência e rescinde essa porcaria aí. Ô, ministro, Alexandre de não sei o que lá da Enel, vai, mano, põe a cara a tapa aí, seu vagabundo. Vai, faz alguma coisa, rescinde o contrato dessa porcaria, que a gente não quer mais ser mal servido, pagando o dinheiro que a gente paga em energia pelo Brasil. É Enel. Enel é aqui, ó. põe outra empresa pra oferecer bons serviços pra gente, oferecer melhores preços pra gente. É isso que a gente quer, a gente não quer briguinha política. Não. Tá? E Boulos, some Boulos. Some. Some do mapa. A culpa é nessa porcaria aí que não rescinde. Quem quer é o ministro? Quem quer teu pai adotivo, seu merda? É o Lula, não é? Então é o Lula que tem que providenciar lá e rescindir esse contrato da Enel. É o ministro dele que tem que tomar providência. Para de falar besteira. Você engana a gente burra. Sem cultura, sem nada, que você fala um mais um é três, eles acreditam. A gente, eu quero saber de política. Eu quero coisa pro povo, pra cidade de São Paulo. Quero restabelecimento da energia. Quero a prefeitura trabalhando na remoção de árvore. E quero esse governador Tasciso metendo um pau nessa Enel. Multando a Enel de forma trilionária se possível. É isso que a gente quer. Resolvam logo. O povo de São Paulo, da cidade de São Paulo não aguenta mais isso. Tá bom? Providências. Nós elegemos vocês pra tomarem providências. E não pra ficar com briguinha política. Bando de filho da mãe. Tá bom? Resolvam o problema na cidade de São Paulo. E é isso aí. Fica aqui. Eu sou a voz. Hoje eu tô aqui com a voz do povo paulista. Do povo paulistano. Aqui a cidade de São Paulo. Que é o restabelecimento da energia. Agora. Operadoras de telefonia. Se virem. Cadê? A gente paga 350 pau por mês. Pra ter um bom serviço. E a gente ficou sem comunicação aí já quase cinco dias. Façam alguma coisa por nós. Por nós. Pela cidade de São Paulo. Tá bom? Um beijo. Vamos terminando aqui mais um Pilhano Geral. Gostou? Curte aí. Deixa seu comentário. Pilhano Geral é o podcast que mais cresce no Brasil. Aqui ó. É sem papo na língua. Aqui a gente fala mesmo. Vão trabalhar seus vagabundos. Tchau. 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 Tchau.